Bom dia meus seguidores! Vamos para a aula de hoje? Lembrando que maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia Brasil, bom dia você que está aí do outro lado, me esperando para nos conectarmos. Ah, gostou dessa agora, né? Eu também gostei. Vamos lá então? Vou dar uma retrospectiva aqui para nós nos situarmos essa semana, tá? Lá nas aulas anteriores de Química, referente ao capítulo 4 que nós já estudamos, o que nós vimos? Nós vimos do que o átomo é constituído, ou seja, sobre a constituição desse átomo, né? Vimos a evolução dos modelos atômicos, como representamos esses elementos, olha lá na representação dos elementos. Lembra lá? Eu represento o elemento por um símbolo que tem uma massa e um número atômico, que é representado pela letra A e pela letra Z. Lembra? E é o cálculo que eu fiz com vocês sobre achar a massa e achar o número de nêutrons. Então no cálculo tem massa, número atômico, que é o mesmo número de próton, que é a carga positiva do átomo, que está lá no núcleo atômico e o número de nêutrons que se encontra no núcleo do átomo também. Estão lembrados? Então quando eu represento ele por um símbolo, eu posso colocar quando ele é um elemento neutro, a carga dele é zero. Que eu tinha posto para vocês até o elemento um deles, o elemento hélio, certo? Então se você ver assim uma carga zero, é porque o elemento é neutro. Então ele não vai aparecer nada, ele pode vir assim ou assim simplesmente, sem carga nenhuma aqui, indicando que ele é neutro. Ó, das duas maneiras, ó, com carga e sem a carga. Então isso está me indicando que a quantidade de próton que tem é igual à quantidade do elétron. Quando eu tenho número neutro, eu posso representar a massa desse lado ou deste lado, tanto faz, tá bom? Agora quando ele é um íon, o que é um íon mesmo? É todo elemento que possui uma carga. Quando não possui, é neutro. Quando ele possui uma carga, que ela pode ser positiva ou negativa, ó, que eu chamo de cátion e ânion. Estão lembrados? Então isso vai modificar a quantidade de elétron. Então eu posso afirmar aqui que o número atômico ou o número de prótons vai ser diferente do número do elétron. Quando ele é um íon, certo? Lembraram disso? Então, então vocês aprenderam isso e aprenderam também a calcular essas partículas. Tanto no estado fundamental, quanto no estado de íon, quando ele é formado um íon. E agora nós vamos dar uma praticada aqui, ó. Até que nós chegamos aonde? Na história da tabela periódica. Lembra que eu passei por toda a história da tabela até chegar na tabela atual de Moseley. Estão lembrados? Eu acho que eu ouvi um sim! Estou super lembrada. Ótimo! Vamos continuar então. Olha aqui, gente, como é fácil. Lembra? Isso aqui é um elemento neutro por quê mesmo? É um átomo neutro, é um elemento neutro, porque ele não possui carga. Então, a carga aqui é zero. Certo? Quando a carga é zero, ele é neutro. Próton é igual a elétron. Olha lá. Número de próton não representa aqui? Que é o número atômico? Então, qual que vai ser o número atômico dele? 19. Qual que vai ser o número de próton, que é a carga positiva do átomo? Vai ser o quê? 19. E o número de elétron? 19. Porque próton é igual ao elétron. Por quê mesmo? Porque ele é um elemento neutro. Então, próton é igual a elétron. E o número de nêutron, como que eu calculo o mesmo? O número dos nêutrons? N igual a A menos Z. Essa é a fórmula geral, lembra? Então, daqui eu posso isolar o N. Então, para eu achar o 20, eu fiz o quê? Peguei a massa, que era 39, menos 19. Logo, o meu número de nêutrons vai dar 20. Tranquilo? Fechado, né? Esse para o elemento neutro. A massa, eu já falei, que é 39. E onde eu olho, do lado esquerdo, superior. Ou direito superior, caso ele seja neutro. Tá? Agora, eu estou falando do íon. Opa! As coisas mudaram. Próton é diferente do elétron. Mas o número atômico vai ser quanto aqui, nesse caso do potássio? Que é o mesmo dele, só que aqui é elemento neutro. E aqui é um íon. O próton muda? Se o próton mudar, muda quem? O elemento. Então, continua sendo potássio. Só que esse eu chamo de átomo no estado fundamental, ou átomo neutro. E esse eu vou chamar de íon. Tranquilo? Segue o fluxo aqui. Número atômico é o mesmo número de próton. Tanto faz eu falar um ou outro. Então, vai continuar? 19. Agora, para tudo. Pisca um pouco, para você hidratar bem os seus olhos. E olha novamente. Gente, agora você está enxergando bem. Porque este 18 é diferente. Por quê? Porque próton é diferente do elétron quando ele é um íon. Lembra que os cátions, que é a carga positiva, perde o quê? É elétron. E os ânions vão o quê? Ganhar. O quê? Elétrons. Lembraram? Então, para fazer esse cálculo, você precisa lembrar de tudo isso que eu estou falando. Então, vai ser 18 porque é 19, perde 1, vai ficar 18. Número de neutro muda? Não muda. Por quê? Porque não mexeu nem com a massa, nem com o número de próton. Só vai mexer quando ele é um íon, o número do elétron. Combinado? Vamos para o próximo. Aqui, ó, átomo neutro do cloro. Uau! É carga neutra. Então, eu posso dizer que ele está no seu estado fundamental. Igualzinho aquele que eu olho lá na tabela periódica. Lembrando que a tabela periódica é a sua identidade química, né? Tem que estar em todas as aulas com ela. Então, você olhar a localização do cloro, você vai encontrar ele lá na tabela. Com esse símbolo aqui. CL. Isso aqui é um L, tá, gente? Isso aqui é um L. Aqui também é um L. Por causa da fonte, né? Parece que é um I, mas não é. É um L, tá? Já vão se acostumando com isso aí. Tá. Então, para o cloro, gente, é a mesma coisa. Só que agora, em vez dele ser um cátion... Em vez dele ser um cátion, ele vai ser um ânion. E os ânions ganham ou perdem elétron? Ganham elétron, né? Acabei de mostrar aqui. Então, se ele ganha um elétron... Opa! Próton muda? Não. Número atômico muda? Não. Número de neutro muda? Não. Por que não muda? Porque a massa continua a mesma e o número atômico também. Tanto faz se ele for no estado fundamental ou no íon. Logo, o elétron vai se alterar. Vai mudar. Então, aqui, ó, o próton é diferente... O elétron no elemento neutro e o elétron no íon vão ser diferentes. Como que eu cheguei aqui no 18 mesmo? Quando eu peguei 17 e ganhei 1. Não ganhei? Por quê? Porque no elemento, quando ele está na forma de íon, ele aumenta quando a carga é negativa. Então, 17 aumentou 1, vai para 18. Fechado aqui? Retomamos? Vamos praticar agora. Tcharam! Tcharam! Estamos aqui agora para praticar isso que nós acabamos de aprender. Certo? Vamos lá? Eu peguei aqui, ó, dois elementos. Vou pegar minha caneta aqui. Eu peguei dois elementos, o cálcio e o oxigênio. Coloquei eles como átomo neutro e representando eles como íon. O cálcio e o elemento oxigênio como neutro, ou seja, próton igual elétron. E ele como íon, que tem uma carga, lembra? Então, aqui ele vai ganhar 2 e aqui ele vai perder 2. Estão lembrados que quando ele tem a carga positiva, ele perde elétron. Carga negativa ganha elétron. Está aumentando a quantidade de elétron na eletrosfera. Tudo bem? Então, vai lá. O cálcio como elemento neutro, ou seja, no seu estado fundamental, ele vai ter número atômico 20. Vai prestando atenção aqui na minha caligrafia, gente. Está perfeita com essa caneta de mouse aqui. O próton vai ser 20 também. Porque próton e número atômico são os mesmos. Tranquilo? E o número do elétron? Uau! Você já sabe! Vai ser igual, porque ele é neutro. Agora, o número de nêutrons. Eu vou usar quem? Nêutron igual a massa menos o número atômico. Certo? Que é o Z. Ou poderia pôr o número de próton também, que é a mesma coisa. Então, eu pego a massa, que é o A, que está representado aqui em cima. E o Z, que está representado aqui embaixo. Aí, eu vou continuar subtraindo aqui. 40 menos 20, 20. Viu a perfeição aqui? Até melhorar esse 2 aqui, de tão perfeito que ele estava. 20. E a massa? 40. Fechado, certo? Vou repetir aqui. Quando ele é um íon, todas as coisas menos quem? Os elétrons. Porque quando ele é no estado fundamental e quando ele é íon, a única coisa que diferencia um do outro são os elétrons. Então, aqui, o elétron é o quê? Diferente. Então, quanto que vai ser de diferente? Vamos ver? Vamos contar. Você completa aqui, 20, 20, 20. De onde saiu esse 20? Porque não mudou. 40 menos 20. Jogando na fórmula aqui. E a massa é 40. Então, logo, o E vai ser 20. Perde 2. 18. 18 elétrons. Logo, 18 é diferente de 20. Tranquilo? Vamos agora para o elemento oxigênio. O oxigênio para o elemento neutro está fácil agora, né? Comecei para você aqui. Aqui, Z igual a 8. Se o Z é igual a 8, quanto que vai valer o P? O P vai valer quanto? Z é igual a 8, o P vai valer 8 também. Certo? E o E também vai valer 8, porque próton é igual a número atômico. E o elétron é igual ao próton, o número atômico, quando ele é neutro no seu estado fundamental. O número de nêutrons, lembrando que você vai calcular a massa menos o número atômico. Então, o nêutron igual a massa menos o número atômico. N igual a A menos Z. A menos Z. 16 menos 8 vai dar 8. E o número de massa vai ser 16. Então, e quando ele é um íon? Vamos ver? O número atômico muda? Não muda. Próton muda? Não muda. Elétron muda? Yeah, baby! Muda. Muda por quê? Porque ele ganha elétron. Então, eu vou aumentar a quantidade de elétrons neste elemento. Quanto que vai ser? Eu tinha 8, ganho 2, fica 10. Então, aqui alterou para o número 10. Certo? E o n continua o mesmo e o A também. Opa, o n não continua o mesmo, né? Na verdade, vai continuar o mesmo porque você vai subtrair aqui. E vai dar, como consequência, o 8, tá? Mas ele vai continuar o mesmo que tinha aqui. E a massa continua a mesma também, 16. Tudo certo? Então, elétron e elétron no elemento neutro e de um íon vão ser diferentes. A única coisa que vai alterar vai ser o elétron. Fechado? Um beijo e agora vamos para a tarefa. Prestem atenção aqui, meus amores. Vocês vão lá na página 81 do livro de vocês, ó. Tá? Vão escolher, dessa página aqui, vocês vão escolher 5 elementos fora aqueles que nós trabalhamos nessa aula hoje, tá? Vocês vão escolher 5, todos eles são neutros no estado fundamental. E vão observar o seguinte, vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer dessa maneira aqui, ó. Colocar o número atômico, número de próton, número de elétron, número de nêutron, número de massa. Fazer o cálculo do nêutron igual a massa menos número atômico. Deixar tudo isso no caderno prontinho, tá? Só dos elementos nêutrons. Eu vou escolher 5. Agora, além disso, você vai fazer essa tarefinha que está aqui nessa folha, ó. Que tem o mesmo modelo do que eu acabei de ensinar, tá? Você vai fazer para o alumínio como nêutron, como íon. Vai fazer para o átomo nêutron do fósforo e do íon fósforo, tá? Aqui perdendo cátion e aqui ganhando como ânion. Tá joia? Então, pratiquem isso para nós corrigirmos amanhã, tá bom? Um beijo. Gente, escrevi a tarefa aqui, tá? Só para vocês se organizarem, tá bom? Juntos por um sonho. Um beijo.